Em 2014 você tinha essa pressão, né? Mas não foi ela que fez você ver que precisava de Deus, né? O que que fez que... Porque você nasceu na igreja, mas você não tinha reconhecido que precisava de Deus. O que que fez, assim, você falar, poxa, eu tô aqui, mas eu não tô com ele? Bom, dona, na verdade, em 2014, quando eu saí do Masterchef, como eu falei, eu culpei Deus, eu quis falar, não, mas como assim? É o que as pessoas fazem, né? A culpa é sempre dele. É, a culpa é dele. E aí eu parei pra pensar. E aí eu, nesse tempo, eu me afastei da igreja há uns seis meses, que eu não queria nem saber, porque eu me revoltei completamente. Eu falei, meu Deus, hoje eu peço perdão pra ele todo dia, porque eu falei, meu Deus, o que que você tinha com isso? E aí eu me afastei, e aí quando eu cheguei realmente no fundo de poço, que aí foi o... nem foi o fundo do poço, foi o fundo do fundo do poço. Porque eu fui trabalhar com um dos chefes, com o chefe Jacquin, né? E aí o dia que eu voltei, que eu lembro disso como se fosse hoje, que foi uma terça-feira até, eu tinha ido pro... eu tinha ido trabalhar no restaurante, era um restaurante muito chique, um restaurante imponente, não sei o que lá. E a cozinha do restaurante era de vidro. E aí tinham dois senhores na frente do restaurante, na frente da cozinha, e eles começaram a brigar pra pagar a conta. Eles brigaram pra pagar a conta, e tipo, era uma conta de três, quatro mil reais, nem lembro quanto era na época. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e minha avó, tipo... Você não ganhava nem isso, né? Eu não ganhava, tipo, nem mil reais por mês. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e minha avó falou, tipo, a gente tem que fazer compra, mas não tem dinheiro. Aí, tipo, eu abri os armários, não tinha nada em casa. Aí eu, como assim? Tipo, deu um start. E aí foi naquele dia que eu voltei, naquele dia que eu vi que eu realmente precisava dele, e perdi 20 anos da minha vida. Porque foi assim que eu voltei. Sabendo que eu perdi 20 anos da minha vida. E o único culpado de eu ter perdido 20 anos da minha vida era o mesmo. Então, se eu não despertasse naquele momento, tudo aquilo que eu já tinha escutado, porque foram 20 anos sentado na cadeira da igreja. Quantas pregações eu já não escutei? Quantas vezes eu não escutei que ele era o suficiente pra minha vida? Então, naquele dia, eu dei um start. E aí eu voltei sem olhar pra trás, sem olhar nada. Deixando tudo. Zerando, né? Me entregando por completo. Aí foi naquele momento que eu pensei, eu falei, não tem outra escolha, não tem outro caminho.